Por decisão do Supremo Tribunal Federal, os transgêneros e os transexuais podem alterar o nome e o gênero no registro civil diretamente nos cartórios. E o Rio Grande do Sul foi o segundo estado a estabelecer a padronização. Em Montenegro, Sabrina conseguiu fazer a alteração nos documentos. É um pouco burocrático, né? É mais a nossa cidade assim, né? Vamos supor assim, uma cidade pequena, né? Que não é que nem Porto Alegre, Canoas, que faz tudo na hora, né? Mas, dá. Faz alguns meses já que eu estou mudando. Faz uns quatro, cinco meses que estou correndo atrás de tudo. E hoje está tudo certo. Instituto de Eleitor, carteira de trabalho, identidade, certidão de nascimento, tudo certo. Tudo Sabrina Lima. Para solicitar a mudança, os interessados devem se dirigir a um cartório para solicitar a alteração comprovando sua condição por meio de declaração própria. A gente não pode desistir dos nossos sonhos e do que a gente é, entendeu? A gente não adianta se mentir, mentir para a gente, mentir para a sociedade, mentir para a família, entendeu? Porque a vida da gente, a gente é responsável pela nossa felicidade, entendeu? E vai vir, poderá vir, né? Problemas ou coisas assim, ou decepções com algumas pessoas, sabe? Da família mesmo, que a gente nunca espera, né? Que alguém da família vire as costas para a gente, ou que não aceite, ou que não respeite a gente, né? Mas isso acontece. E a gente está sujeito a isso, né? Acontece isso. Que nem aconteceu no meu caso, né? Mas a gente é responsável pela felicidade da gente. A gente tem que correr atrás, sabe? Da nossa felicidade.